Esvazie a sua mente. Seja amorfo, sem formas como a água. Se você coloca a água num copo, ela vai se transformar em um copo. Se você coloca a água numa jarra, ela vai se transformar em uma jarra. E se você coloca a água em uma chaleira, ela vai se transformar em uma chaleira. A água, ela pode fluir ou destruir. Seja água, meu amigo. Bruce Lee, yes, baby. Thank you.